Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Nosso beijo ainda quer se encontrar Esse amor de corpo, alma e coração Nos consolo e verdade Quem espera sempre alcança Paz e amor na eternidade Eu vou pensar que é festa, vou dançar, cantar Mulher, mulher, mulher Você tem sido meu mar Agora é pra valer Quem muito espera não alcança nada Chega de pensar Venha sentir a paz que existe aqui no campo O ar é puro e a violência não chegou Olhe na janela o eu, eu eboi Que linda donzela o eboi Sofri, me maltratei, mas insisti nos mesmos erros Tentei num sorriso Saber o seu nome De onde ela vinha Quem era seu homem Antes que o dia Foi sufoque Foi sufoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar Pra te encontrar no meu abraço Hoje eu quero paz De criança dormir E o abandono de flores se abrir Para enfeitar a noite Para enfeitar a noite Do meu bem Simplesmente só Toque do bom Ou quem sabe um jazz Som sobre som Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascadas No véu das cascadas Pouco de trovão Ave Maria Creemos em Vos Virgem Maria Cuida bem do meu cavalo Que o finado Pai me deu Do meu cachorro Campeiro Meu galo índio Brigador Onde eu andei Você andou Onde eu jurei Você jurou Onde eu chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou A mente mais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo o que eu fiz Você exaltou Tudo o que eu fiz Nem sei quem sou Viver em sua fase curta Do bordel para esquina De qualquer rua De bar em bar O brasileiro O brasileiro quando é de choro É entusiasmado Quando cai no samba Não fica abafado E é um desacado Quando chega no salão Se estão baratinando Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo O que eu fiz Para quem é que eu Não fica abafado Não fica abafado Não fica abafado Não fica abafado Com você